O que você é? O que você é? Você sabe? Não. Não sei. Sabe sim. Ou não estaria aqui? Não é possível. Não pode ser. Tudo o que você conhece. Todas as suas crianças estão prestes a mudar. Está pronta para isso? O que você é? Sou um vampiro. Eu vou embora. Não. Helena. Não. Por favor. Não. Como você fez isso? Não fica com medo de mim. Deixa eu ir embora. Não, Helena. Tem coisas que tem que saber e entender. Me solta! Helena, por favor. Não. Helena, eu nunca machucaria você. Está segura comigo? E os ataques de animais? As pessoas que morreram? Não, foi o Damon. Damon? Isso. Eu não bebo sangue humano. Não foi como eu escolhi viver, mas o Damon sim. Eu vou te explicar tudo, mas eu imploro, Helena. Não conta isso pra ninguém. Como pode me pedir isso? Porque você saber disso é perigoso, de muitas formas. Você pode me odiar, mas preciso que confie em mim. Vá embora. Vá embora, por favor. Saia. Se não quer me fazer mal, vá embora. Não desejei nada disso. Não desejei nada disso. Tchau, tchau.